Abertura Fazem parte da Faculdade de Agronomia os departamentos de Solos, Horticultura e Silvicultura, Plantas de Lavoura, Fitosanidade, Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, Zootecnia e a Estação Experimental Agronômica. A pujança da agropecuária nacional está assentada sob um insumo produtivo que tem passado despercebido pela grande maioria da população. Este insumo é o solo, recurso natural não renovável na escala de tempo de algumas centenas de gerações. O solo tem sido a base dos sistemas produtivos de grãos, de cereais, de fibras, De proteína animal De energias renováveis De suporte para edificações e rodovias Além de exercer a regulação e partição do fluxo de matéria e energia no ambiente, atuando como um filtro ambiental. Olá pessoal, em um breve resumo como mostraram as imagens, buscamos pautar o quão importante é o solo no cotidiano de todos, Residindo seja no campo ou seja na cidade Eu sou o Michael Mazurana, sou professor na Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul E atualmente estou chefe do Departamento de Solos Estou aqui para falar um pouco sobre esse departamento Que juntamente com outros cinco departamentos Compõem a Unidade Acadêmica Faculdade de Agronomia Atualmente o departamento conta com um quadro de 17 docentes e cinco técnicos administrativos Bem como dispõem de um espaço físico para ensino e pesquisa Junto à Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Localizada em Eldorado do Sul A preocupação com a preservação e recuperação de recursos naturais Está ligada à história do departamento de solos Conforme salienta o professor Então desde a sua estruturação, comunidade de ensino, pesquisa e extensão Diferentes ações foram realizadas em conjunto com instituições Tanto na esfera estadual quanto na esfera nacional Alguns dessas ações A gente pode citar como por exemplo O Plano Estadual de Melhoramento da Fertilidade do Solo Mais conhecido aqui no Rio Grande do Sul Como a Operação Tatu Desencadeado então na região noroeste do Rio Grande do Sul Santarosa e Juiz Entre Juiz Nessa região geográfica O projeto integrado de uso e conservação do solo Também conhecido como o PIUX No intervalo de 1979 até 1984 Também teve uma grande participação Nessa questão da redução de problemas De erosão do solo Causado pelo excesso de mobilização Por máquinas agrícolas Por falta de recursos de entendimento Da parte de mecanização e de solos Por consequência também Nessas mesmas regiões O projeto Saracuá também No período de 1979 a 1983 Que buscou alternativas De desenvolvimento socioeconômico Para essa região das encostas basálticas Do Rio Grande do Sul Então a região do Alto Uruguai Especificamente Todos os projetos eles modificaram Não somente a paisagem do Rio Grande do Sul Como a gente conhece hoje Mas eles também semearam as bases Para o estabelecimento Do atual sistema de plantio direto Difundido então A nível nacional Essas ações Elas foram Elaboradas Elas foram pensadas Elas foram gestadas Dentro do departamento de solos Obviamente em conjunto com essas demais instituições Como a ASCAR Hoje a EMATER E logicamente aí a EMBRAPA Que na época estava engatinhando aí Com uma instituição de pesquisa em nível nacional Estes esforços desencadeados em nível de campo Foram seguidos também na formação técnica De profissionais e engenheiros agrônomos Por meio do ensino de solos em nível de graduação e pós-graduação Hoje, novos projetos são desenvolvidos pelos docentes Como explica o professor Hoje, novos projetos em parceria Com instituições públicas e privadas De importância regional, nacional e até mesmo internacional Contam com o protagonismo de professores e pesquisadores Desse departamento Contamos com colegas que buscam atualizar Por exemplo, questões de recomendação de fertilidade do solo Para a região sul do país Outros colaboram com o levantamento de dados Sobre a emissão de gases potencializadores de efeito estufa Nos diferentes sistemas de preparo de solo De cultivo existentes a nível nacional Outros ainda buscam entender processos Voltados à questão de redução e controle da erosão do solo Em nível de lavoura Buscando entender por que ainda acontece esse tipo de problema Já que estão aí mais de 30 anos de pesquisa na área E os problemas ainda continuam ocorrendo Então hoje voltado ao entendimento dessa questão de fazer com que a água da chuva Que chegou na lavoura Fique dentro da lavoura mesmo Então isso aí melhorando questões de física do solo Questões de biologia do solo Para que essa água pós-chuva possa ser utilizada para as plantas Para fazer com que elas produzam mais e melhor Outros ainda buscam trabalhos e desenvolvem pesquisas Na área de mapeamento de classes de solo Para melhor entender como é que esses solos estão distribuídos Em micro escala a nível de propriedade muitas vezes E com isso a gente consegue potencializar e direcionar melhor Sistemas de adubação Posicionar cultivos Até mesmo direcionar algum empreendimento agropecuário De forma mais assertiva Reduzindo os riscos existentes nesse tipo de atividade Outros pesquisadores e outros colegas Trabalham com pesquisas voltadas Para mitigar problemas de compactação do solo Então causado por máquinas Por tráfego animal em diferentes sistemas Como integração lavoura-pecuária Existe muito mito ainda nesses sistemas produtivos Então tem trabalhos de pesquisa Desenvolvidos em cima disso Buscando respostas E mostrando muitas vezes Que o que se pensa não é bem o que acontece Em nível de solo E outros ainda que desenvolvem pesquisas Muito importantes Na questão de seleção de micro-organismos De conhecer quais os micro-organismos Que estão presentes nos solos E que sofrem influência de preparo De pulverizações dos diferentes sistemas de manejo Isso tudo então buscando Com que esse trabalho seja constantemente atualizado Para que possa entregar resultados para a sociedade Em curto, médio e longo prazo Então solucionando questões aí Existentes e que pairam no ar Em diferentes cenários produtivos Em nível nacional Existem outros mais Outros tantos projetos mais Que de cabeça agora não vou lembrar Mas que fazem parte também De ações desencadeadas Pelo departamento de solo Por diferentes profissionais Que aqui operam na área De genes do solo Física, fertilidade Manejo e conservação do solo Mecanização agrícola Biologia do solo E assim por diante De acordo com o professor O departamento de solos Possui disciplinas posicionadas Em todas as etapas do curso Assim como qualquer outro curso Vai ter diferentes disciplinas Que vão compor a grade curricular E que vão compor o conhecimento técnico Desse futuro profissional Aqui na universidade não é diferente E na faculdade de agronomia As disciplinas do departamento de solos Elas estão posicionadas Estão distribuídas em praticamente Toda a grade curricular Durante os 5 anos de formação Desse profissional Algumas mais concentradas No início do curso Na primeira metade do curso E outras da metade Para o final do curso Então por exemplo Na primeira metade do curso O estudante vai se deparar Com disciplinas como A química do solo A física do solo E biologia do solo São disciplinas que procuram Entender fenômenos químicos Que acontecem em nível de solo Como por exemplo Por que um solo Retém mais fertilizante Ou retém mais cátions Do que outros Por que um solo Se compacta mais facilmente Frente a outros Ou infiltra menos água Em relação a um outro solo Como é que é a questão De aporte de fertilizante Aporte de pesticidas Aporte de uma parafernália De produtos químicos No solo Como isso impacta A população microbiana Existente no solo Então esse tipo de disciplina Vai permitir então Que o estudante tenha uma base E consiga discutir questões Relativas a esses aspectos Ainda na primeira metade Do curso O estudante vai ter contato Com disciplina de genes E classificação do solo Onde ele vai poder entender E conhecer As diferentes classes de solo Existentes A nível estadual A nível de Brasil E também Uma boa noção A nível global Das principais classes De solo Que ele poderá encontrar Então Por que por exemplo Em passo fundo Encontramos latossolos vermelhos E não encontramos Gleisolos Por que que isso acontece? Então Essa disciplina Procura abordar Esses aspectos Depois vamos passar Pela disciplina De fertilidade do solo Onde vamos poder entender Então um pouco melhor Questões De recomendações De fertilizantes De corretivos De solo Entender por que que o solo Ele às vezes é mais ácido Que o outro Como é que o neutraliza Esse tipo de problema Como é que o torna Um solo Mais fértil Do que a condição original Na sequência Vai pegar então A disciplina de mecanização Agrícola Que aborda Toda essa questão De máquinas Voltadas para a produção De grãos E alguma coisa Também fora disso A parte de hortaliças Então A gente vai poder Trabalhar um pouco melhor Isso também Depois na sequência A disciplina de manejo De conservação do solo Que procura então Juntar Nessa disciplina Todas as demais Dessa primeira etapa Mostrando então A importância De um solo Bem nutrido De um solo Com boas condições físicas Boas condições químicas E biológicas O tipo de solo Que ali se encontra Como isso então Repercute na questão De conservação Desse recurso natural Essas disciplinas Elas estão posicionadas Mais no início Do curso Da formação Uma vez que Isso é a base Para o entendimento Das demais disciplinas Que vão existir Que vão permear Essa primeira etapa Então vocês vão Encontrar disciplinas Da parte de plantas Forrageiras Agro-meteorologia E isso vai Dando então Conhecimento Mínimo suficiente Para poder avançar Gradativamente No curso E poder então Ir finalizando A etapa de formação Já para outra metade Do curso Existem disciplinas Então que o departamento Também oferece E essas disciplinas Têm um enfoque Um pouco mais Voltados A questão De manejo De solo Então uma disciplina É a disciplina De manejo Do solo Que vai estudar Então as questões De relação Carbonitrogênio A importância Do aporte De material vegetal No solo Buscando melhorias E incrementos Dos teores De matéria orgânica E como isso repercute Na conservação Do solo Uma outra disciplina Que é a avaliação Da terra Então focada Para verificar Quais são as melhores Condições Quais são os melhores Solos Quais são a relação Entre o tipo de solo A topografia A vegetação Características Então da micro região E da macro região E como isso Então direciona Um solo Para uma determinada Atividade em relação A outra Entre outros aspectos Mais profundos Tem uma disciplina Também chamada Descarpe de resíduos Do solo E como é que o solo Então se comporta Em termos de Neutralização Desse processo Depois tem uma outra Chamada fertilizantes E corretivos Que então É uma extensão Um pouco mais Da fertilidade do solo Buscando mostrar Como é que se posicionam Quais são os diferentes Tipos de fertilizantes Como é que eles operam Em nível de solo Em nível de propriedade Como isso então Pode ser melhor Estruturado E direcionado Para cada caso E ainda então A gestão ambiental E saneamento rural Que busca então Fechar todo esse conhecimento Vindo da par de solos E linkando isso Com outras áreas De formação Dentro do curso De agronomia Todas essas disciplinas Do departamento De solos Que o departamento Oferece Elas possuem Uma base teórica Que é desenvolvido Geralmente em sala de aula Administrado então Pelos professores Em sala de aula Bem como Uma base prática Então uma parte Dela é prática E essa parte prática Geralmente elas são ministradas Ou nos laboratórios De ensino Ou então Tanto no laboratório De ensino Quanto também Em nível de campo Nesse aspecto De práticas de campo A gente conta Com o apoio Incondicional Da estação experimental Agronômica Da universidade Que ela é a base O suporte Para tudo isso Então disciplinas Como por exemplo Mecanização agrícola Tem todas as aulas As teóricas E as práticas Desenvolvidas Diretamente no campo Lá Na fazenda experimental Se você que nos prestigia Nesse momento Tem interesse Pelas áreas As ciências agrárias E dentro dela Pelo curso de agronomia Ou zootecnia Optando pelo curso De agronomia Ou zootecnia Da universidade federal Do Rio Grande do Sul Você irá encontrar No departamento De solos E nos demais Departamentos Da faculdade De agronomia Professores qualificados E empenhados Em transmitir E compartilhar Conhecimentos Para que você possa Iniciar uma caminhada De sucesso profissional Como engenheiro agrônomo Ou zootecnista Seja muito bem-vindo E em nome Dos demais colegas Desse departamento Fazemos votos Que você possa escolher Por um desses cursos E nos encontrar Em breve Aqui pelo campus E nos vemos E nos vemos E aí